Pode passar o tempo que for Nunca deixarei de te amar Pode durar o tempo que for Ao teu lado eu vou estar Se teus amigos te deixar Se teus pais te abandonar Se o mar não se abrir Ou se o vento não se acalmar Contigo vou estar O teu choro pode durar Mas alegria virá ao amanhecer O teu choro pode durar Mas alegria virá ao amanhecer Pode passar o tempo que for Nunca deixarei de te amar Pode durar o tempo que for Ao teu lado eu vou estar Se teus amigos te deixar Se teus pais te abandonar Se o mar não se abrir Ou se o vento não se acalmar Contigo vou estar Contigo vou estar O teu choro pode durar Mas alegria virá ao amanhecer O teu choro pode durar Mas alegria virá ao amanhecer É engraçado quando eu penso Lembro tudo isso Sei dar valor Eu reconheço o preço de um sorriso Não é só triste como dar as costas a um amigo É estar perdidamente sozinho No mundo perdido É ter os pés paralisados Sem poder andar É ver alguém pedir socorro E não poder ajudar É ter a sede de ouvir E não poder escutar Como chorar numa plateia Sem ter um pano pra secar O teu choro pode durar Mas alegria virá ao amanhecer O teu choro pode durar Mas alegria virá ao amanhecer O teu choro pode durar Mas alegria virá ao amanhecer É ter a sede de ouvir É ter a sede de ouvir